Rapaziada, eu vi que muita gente que tá assistindo os vídeos, mano, ainda não é inscrito no canal. Então, mano, me dá aquela força, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica em todas as notificações. Bora! Ah, moleque, já era. Fim falando esse chocolate aqui. Daquele jeito, fiquei aqui. Hoje o bai falou pra mim que tem uma notícia top. Que parece que a Paola lembrou quem é a gente, tá ligado? Parece que ela lembrou quem era o bai, entendeu? Que era irmã dele e tal. E aí eu vou chegar lá, né, mano? Eu vou levar um chocolate pra ver como é que ela ficou, porque agora ela voltou pra casa. Mas adeus, né? Não aconteceu nada com ela. Só aquele... aquelas perda de memória do nada que ela teve lá, mas... O bai falou que ela voltou, tá ligado? Vai e vê, mano. Cadê? Olha o bai no telhado. Cheguei. Desce aí. Pô, tô deixando. Deixa eu parar a motinha aqui daquele jeito. Ai, bai, se liga, mano. Eu trouxe o chocolate aí, tá ligado? Olha o que ela não gosta. Chocolate? É, pô. Chocolate, né? Ah, pode crer. Vai lá, leva pra lá. Tá molhadinho lá em cima. Quer dizer, a quietinha lá em cima. Lembrou de mim, cara? Lembrou mesmo? O que que ela falou? Ela falou... Boy Efferson. Boy Efferson. Com certeza. Boy Efferson. Gostei, gostei. Bom nome, rapaz. Você tem um bom nome. Eu não sabia que seu nome era esse Boy Efferson. Droga, eu revelei aqui no seu... Ai, tá. Eu revelei, vai levando. Putz. Não demorou. Vou subir lá em cima. Vai lá. Ah, tá lá em cima? Aham. Eu vou lá sozinho, tá? Vou lá entregar o chocolate pra ela. Lógico, oxe. Eu vou invadir sentido. É, acho bom mesmo. Eu tô bonzinho, porque ela tá perdendo a memória. Ah, olha lá. Eu tô de chocolate pra você, meu bem. Tá bem? Que que foi? Sai da ladrão, ladrão. O Boy Efferson. Que que foi? O Boy Efferson. Sou eu, Duda? Desce aqui, hein. Sai daqui. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Sou eu. O Boy Efferson. Você não lembra de mim, não? Não, sai daqui. Desce. Sou eu, Paola. Eu. Sai embora. Eu. Sai de perto. Você não sabe quem é, ô. Sou eu. Sai de perto. Eu sou amigo do Boy, tem certeza? Sim. Cadê você? Volta aqui. Volta. Sai de perto. Sou eu. Solta. Solta. Mas eu... Não. Ai, ai, ai. Qual foi? Cuidado, Duda. Sai, sai, sai. Sou eu. Poxa, calma, mano. O que você fez com ela? Nada. Vou chamar ela. Sou eu, Paola. Volta aqui. O médico falou que não pode. Tem que ir aos poucos. Vem, Paola. É seu irmãozinho aqui, ó. Boy Efferson. Sou eu, doida? Vem aqui. Vem pra cima. Vai lá pra cima. Vai, meu amor. Vem, meu amor. Vem descansar. Cuida dele pra mim. Vem, minha irmã. Vem descansar. Vem. Isso, linda. Vai lá. Oi. Oi. Ela não sabe quem sou eu. Eu tô tratando ela bem porque senão ela pode entrar em estado de choque, mano. O médico falou que ela não consegue nem falar. Falando nisso, ela tem que trancar a casa antes de sair, doida. Mas, o boy, ela não lembra quem sou eu. É, porque senão era muito importante, assim, na verdade. Ela teve vários namorados, né? Hum. Às vezes é isso. Vai saber. Hum. Tá. Seguinte. Tá triste? Claro que eu tô lembrando. É só você ficar peladinho na frente dela qualquer dia desse. Ela vai lembrar. Será, mano? Ah, não esqueça, mãe do... Esqueça. Deixa eu... Chega aí. Traca aí, então. Trancar essa porta? Ah, a janela tá quebrada, velho. Ah. Já vai arrancar daquele maluco. Onde é que aquele cara do Camaro Amarelo está, velho? Já vai lembrar de... Ixi, só se for agora, tio. Já vai arrancar dele, filho. Você vai pegar o carro dele? Ele vai levar naquele lugar que você tá preparado. Nós tá indo pra derrata. Hã? Ah, tá. Nós vai levar na... Eu te esqueço. Ah, tá. É que ele tem que pegar o cara primeiro, né? É, tem algum carro na favela aí? Tem. É o dele que você trouxe. Eu deixei ele amarrado, mano. Tá amarrado? Deixou, cara? Tá amarrado em nome de Jesus. Vai amarrar. Ai, caraca. Coisa ruim. O cara é feio, mano. O cara é feio, né? Você viu, mano? Cheio de... Nossa, cabelão. Zoado. O cara é zoado. Cheio de espinha, mano. Você arrancou aquela que é Juliette dele? Aquele sem vergonha? Nem... Nem... Cara, eu tava chapadão. Rapaz, você acredita que aquele dia que eu bati nele, ele já te colocou a Juliette na minha frente, mano? A moral. Aí o carro tá aqui, ó. Tá amarrado em uma porrada. Ó. Vamos lá. Vamos pegar ele, filho. Vai naquele lugar. Vamos levar a massata e ele falar, mano. A moral. Arrancar um dente, se der, mano. Pendurar e fazer uma corrente pra mim. Cadê ele? Fuziu? Não, não, não. Ele tá aqui no quartinho. Vai lá em cima. Traz aí, traz aí. Traz aí que eu vou ali em cima aqui, de novo. Vou pegar ele aqui no quartinho. Vou lá de uma luna moral. Abre aqui. Bicho. Caralho, os caras não estão aqui, não. Eu não quero nem ver onde ele está aqui. Tira ele do quartinho, hein, boy? Cala, bicho. Tira, irmão. Tá aqui. Tá até andando... Andando, meio tropicando aqui. Qual foi, Dada? Tá. Vai, Dada. Demorou. Vai, Dada. É, maluco. Seguinte. Não, amarra ele de novo. Você não vai ficar amarrado, não, maluco. Oxe. Deixa eu falar pro seu, maluco. Seguinte. Vai pra mim. Vai pra mim. Vou bater nesse cara, mano. Na moral. Aê, colocou isso de novo, mano. Na moral. Ah, é, claro, pô. Zão. Céu, ó. Eu vou te dar duas opção. Cê vai falar do jeito mais fácil ou mais difícil? Cadê o cara do Camargo Amarelo? Não, cara. Eu não sei, não. Mano. Cadê o cara, tio? Cê vai escolher a opção A ou a opção B? Que que ele deu? Ah, cê não fez isso. Não, cê não fez. Cê não fez. Não, traz ele, boy. Traz ele. Na moral, agora ele vai ver. Na moral. É só pegar isso aqui. Não, não. Não é o pé. Vem aqui. Vai subindo, rapaz. Vai. Vai logo. Vem logo, dois. Vem. Tô indo, seu bosta. Sobe logo. Cabeça no... Vai, tio, corre. Nossa. Porque cê foi cuspido o chefe. Vai voltar também, tu meda. Seu bosta. Vai, vem. Tô indo. Tô indo. Tô indo, tô doido. Tô indo, tchau. Deixa eu pegar o carro aqui pro boy. Fica aí na polícia de cara, boy. Deixa eu pegar o carro aqui. Ó. Põe esse vacilão aí. Vai, vai, vai. Vai, maluco. Entra aí de bagulho. Vai. E eu vou dirigir, né? Nossa, maluco. Eu vou socar o C, mano. Não dá pra entrar, porra. Entra aí, boy. Entra lá. Ele vai dirigindo mesmo? Ah, 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 ah. A hora que eu ia dar fogo, sabe? Não, amor. Vai, não fica no meio de ação, calcinho. Nossa, esse maluco é de brincadeira, tia. Deixa eu sair aqui. Deixa eu abrir a porta pra ele. Eu vou a pé. Vai. Vai, maluco. Tá na boca, tio. Tá falando muito. Então ele vai levar... Pode ir no boy. Pode ir no, pode ir no. Vamos levar esse maluco pra aquele lugar que agora ele vai ver também. Olha, esse maluco tá ferrado, fi. Nossa, o Espírito. Duas vezes, aquele Cosby. Duas vezes. Primeiro eu deixei, tá ligado? Segunda, fi. É, perdi pelo menos dois dentes da boca. Pra prender, fi. Cala, bloco. Pra mais fazer isso. Deixa ele falar não, boy. Dá um sapão nele. Coloca. Mano, ele querendo fazer as coisas aqui comigo aqui? Ô, boy, faz o seguinte. Coloca uma máscara nele. Coloca uma toucanidia nele. Vai. Coloca aí. Colocar uma toucanidia? Uma máscara? Coloca uma máscara. Qualquer uma aí. Qualquer uma preta. Qualquer uma. Coloca aí. Coloca aí. Ninguém aqui maluco veja trajetos. Vai colocando nele aí. Pera aí. Tá difícil de dirigir e colocar ao mesmo tempo. Não, esquenta não, mano. Vou te seguindo aqui. Tá aqui ligado. Aqui de jeito. Já coloquei uma máscara nele. Vai bem ligada essa máscara. Colocou mesmo? Não, é pra ir zoado. Pode ir, pode ir. Você vai ver, fi. Na moral. Quero que ninguém, tá ligado? Ai. Ai, 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 ai. Caraca. Quase que eu fui, tá ligado, mãe? Tô ligado, mano. Calha! Daquele jeito. Colocou a máscara nele? Colocou, colocou? Coloquei uma máscara bem feminada. Demorou então, na hora que chegar lá cê já caçou a pele. Pode acelerar né, pode acelerar. Vai voltar mesmo, cuidado. Eita, esse cara aqui tá estranho. Abração. Eita, os homens, 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 homens. É ambulância. É ambulância, suave, bombeiro. Alguma coisa pegou fogo. Para, esse cara aqui tá meio estranho, esse cara aqui. Deu um sorrisinho para o bombeiro ali. Ah, ele gosta né. Pera aí, eu já apaguei o guardinha ali para olhar para nós, homens. Carro. Olha aí, seus mendigão. O bagulho é o seguinte, olha lá no bagulho nosso aqui, não vai quebrar vocês, homens. Amorão. Ô mano, tamo junto, tá ligado né, tá ligado né. Vai, sai logo. Vai, traz esse maluco aí. Guardinha, o bagulho é o seguinte, olha aí o carro para nós. Ô beleza, mano. Olha o guardinha aqui gente, ele vai lá com o cachorro. Vê moro, eu tô olhando ele aí, pô. Pode vir para cá. Traz ele aí que eu já vou entrar aqui dentro já, para esperar ele aqui já. Na moral, traz ele. Não viu nada, não viu nada. Vai maldozela, vai. Vai papai noel. Já era, fi, daquele jeito, olha aqui dentro tio. Mora, esse maluco tá nascado hoje, mano. Cadê? Eu vou logo pegar aqui tio. Aqui na caixa de ferramenta. Vai. Ah, papai noel, gostei hein. Senta lá. Vai papai noel. Não, não, não precisa sentar não. Olha para mim. Ó. Você vai falar ou não vai? Falar o que? Cadê o cara? Não, você vai falar o vulgo dele para mim. Quem que é esse cara? Fala o vulgo dele para mim. Fala o vulgo dele para mim. Fala quem que é o cara tio. Fala logo tio. Fala logo tio. Fala logo. Fala. Mano. Ô boy, pega uma gasolina hein, na moral. Fala. Fala quem que é o cara tio. É de cara, pô. Fala. Você não me fala de cara. Você sabe de quem que eu tô falando. Você sabe de quem que eu tô falando. Você não. Hã? Fala. Toma. Você vai. Então vai tomar um desse. Que é para prender também. Fala quem que é o cara do camaro. Fala para mim. Que cara? Ai, do camaro? Não sei não. Fala quem que é. Ai, eu não sei. Fala quem que é o cara. Ai. Fala logo. Eu não sei. Mano. Coloca a gasolina. Vai, vai, vai. Mano, você dá mais uma chance. Quem que é o cara? Toma. Cara. Não sei de brincadeira. Não é possível. Fala para mim quem que é o cara, mano. Fala. Fala que é mais fácil. Fala para mim, mano. Fala que tu. Cara. Vai falar ou não vai? Vai falar ou não vai? Vai falar ou não vai? Ai, caramba. Sei que sabe. Vai falar ou não vai? Vai para o fogo. Você vai para o fogo. Olha ali atrás de você. Vai ou não vai? Não vai. Presta atenção, hein? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Fala ou não vai, tio? Fala ou não vai? Fala o quê? Vai, eu vou jogar gasolina em você. Cadê o cara? Cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ele quer virar churrasquinho, mano. Você quer virar farofa desgraçado? Fala. Cadê o cara? Cadê o cara? Fala para mim. Cadê o cara? Fala. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Fala. 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 Tô aqui a gente. Tô tocando aqui. Tô perdendo uma caneca. Vou colocar aqui. Fala, ó. Vai colocar um fogo em você? Você aguenta. Eu não conheço ninguém de chamar o cara não, Zinho, me fala o nome. Eu tô te perguntando quem que é o cara. Você acha que é invencível rápido? É, mas coloca e tira, senão você tá lascado. Hein? É, vou colocar o fogo e você vai tirar. Quem que é o cara? Vou colocar quem mais ele vai... Vai, taca, taca, taca nele, vai. Sai, me perda! Fala! Vai! Fala, Zinho, cadê o cara? Ah, tá pegando fogo. Ai, queimei tudo pra essa perda, porra. Vai falar ou não vai? 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 Ó, pega lá, banho. Pega o bagulho lá. Pode pegar, pode pegar. Ah, tá, pelei. Eu vou te dar mais uma chance. É a última. Tu falar, fica vivo. Eu não colaborar, é a última. Abre as pernas, abre as pernas. Dá uma bem dada. Na saqueta. Dá uma na saqueta. Dá uma na saqueta. Aí, roubou, Zinho. Aí, jogou de novo no jogo. Toma! Toma, eu tô mais um também na cabeça. Toma. Toma mais um, que eu vou prender um negócio muito safado. Vem. Eu tô vendo a luz brinca. Fala, quem que é aquele maluco, mano? Ei. Tá. Vai falar ou não vai? Vai tirar você com a espada de namorado, meu bisavô. Namorão. Vai falar, filho? Pega a coisa lá. Pode pegar. Agora pode pegar. Pode pegar lá. Pega a injeção. Pode pegar. Ah, braba. Pera aí. Ó. Qual cara que você tá falando? Vou até guardar a chave que agora se abre. E aí, mano? Você vai falar ou não vai? Vira aí. Fica de coisa. Não faz uma chance. Não, não, não. Ó, calma aí. Abre as pernas aí. Já fez anos de coisa? Vamos negociar. Deixa até sentar aqui, pai. Mãe, Deus. Mano, não tem negociação, chapa. Não tem. Fala pra mim. Onde o cara tá e o vulgo dele. Fala pra mim. Você vai me liberar? Sim. Se me lembrou, eu falo. Se não me liberar, eu falo. Tira essa máscara de merda. Tira a máscara dele de salgima aí. Tira a máscara de salgima, por favor. Que eu vou guardar essa chave aqui na coisa aqui, tá? Vou guardar aqui na... Na coisa aqui de guardar a chave aqui, na moral. Senta aí, agora. Mas ele tá aí, tá? Dá pra sentar. Puta, Juliette. Vai. Senta lá. Não tô com as rejeitadas, tô me levando, pô. Então pode ficar onde você tá, mano? Fala pra mim. Tá. Quem que eu quero? Tu quer saber mesmo? Ah, boi, não é possível. Dá uma no pé, mano. Dá uma no pé, aproveita que você tá com isso aí. Dá uma no pé. Calma. Toma só. Eu vou falar. Eu vou falar. Olha que eu tô botindo. Eu vou falar? Fala. Ele tá numa cidade vizinha. Ah. Tá chamada Niteróide. Hum. Ele tá escondendo numa casa. Você tirou a nota? Fala logo. A próxima você tá morro. A segunda picada é mortal. Fala logo. Como que ele chama? Dá o vulgo dele. O nome não sei, pô. Arranca o vulgo dele aí, banho. Vou arrancar. Eu fui contratado. Ele me contratou logo, mas eu não sei, não. Qual que é o vulgo do maluco, rapaz? Fala logo. Eu fui contratado sozinho. Eu vou agachar e vou enfiar devagar, então. Ele tá numa casa. Fala. Toma. Azul. Eu vou falar? Fala o vulgo, filho. Aproveita. Eu vou te dar essa chance. Fala. Fala, fala eu. Fala pra mim. Ó. Eu te falei. Ele tá numa casa azul. Na zona norte. O número é 007. Ah, não. Mas deixa eu chamar o bombado. Eu trabalho com nome. Quem que é o cara? Eu não sei o nome dele. Como escutou que eu não sei o nome dele? Tem certeza? Se eu souber que eu falava, lógico. Eu fui contratado por ele. Quem é que eu tenho que pegar de jeito aí? Pó. Toma ele, mano. Vira, baixa as calças aí, malandrão. Não, qual foi? Arranca o vulgo dele, por favor. Nova gente. Eu dou um minuto. Olha pra parede aí. Um minuto. Eita, amiga. Vai. Vai, calma a boca. Olha lá. Eita. Eu já falei que eu não sei. Eu já falei que eu não sei. Ah, pai. Vou colocar o negócio do céu, rapaz. Eita, rapaz. Nossa, rapaz. Muniu e eu não vou comer de... Rapaz. Ai, qual foi? Vai falar? Olha pra mim. Eu não sei o que eu tenho. Então tá bom. Você vai fazer o seguinte, então. Eita, foi mal, moleque. Pode ir mais, ele é fortão. Pode levar embora. Vamos levar embora de novo. Para não estandar um pouco do moleque. Obrigado. Vamos embora, tio. Na moral. Não tá dando um pangarapo.